Oi! Hoje eu vou contar pra vocês uma nova história de um outro livro, que é um livro de baratas, isso mesmo. O livro foi escrito pela Ângela Pêssego. Ela tem nome de fruta, mas gosta mesmo de barata. E ela é minha amiga, Ângela Pêssego. Olha só a carinha dela aqui, olha. Essa moça aqui. Além de gostar de barata, ela gosta de escrever e eu acho que ela escreve muito bem. E quem fez as ilustrações foi a Mirna Maracajá. Podia ser Maracujá, né? Porque aí ficava Pêssego e o Maracujá. E essa história eu vou dedicar, eu vou contar. Tem várias histórias de barata aqui, tá? Eu vou contar a primeira e se vocês gostarem, eu conto mais histórias de barata. Essa história eu vou dedicar, tá? Essa história que se chama Histórias de Baratas, qual é a sua? Eu vou dedicar ao Lourenço e à Valentina. Vocês dois que estão aí ouvindo histórias, tá bom? Eu adoro contar histórias. Bob e O, começo a contar uma. Pode ser inventada ou vivida. O que importa é se ela é boa de verdade. Vocês gostam de contar histórias, Lourenço e Valentina? Histórias inventadas ou acontecidas? Pois é, essa minha amiga adora, vive contando histórias. Prefiro não abrir o jogo e costumo misturar tudo num saco só. Vou lhe dizer uma coisa. É uma festa quando aparece alguém, como você, que ainda não conhece nenhuma das minhas tradicionais histórias. Assim, posso ficar imaginando a surpresa e os olhos brilhando de quem está curtindo seguir o fio de uma história pela primeira vez. E olha que não me importo nem um pouquinho de repetir, sobretudo as minhas preferidas, mas é preciso lembrar que os outros podem ficar cansados de ouvir sempre a mesmíssima conversa, porque senão se cai no risco de ser chamado de caduca. Essa velha caduca, está repetindo a história, não estou caduca coisa nenhuma, gosta de relembrar coisa divertida, porque se a gente não inventa de achar graça em coisa simples, a vida fica bem chata, vocês não acham? Ainda mais numa quarentena, a gente tem que ficar achando graça de tudo mesmo. É muito nhanhã-nhanhã demais para uma pessoa aguentar. E se tem um assunto que sempre rende boas gargalhadas, é barata. Você com certeza conhece uma, talvez muitas histórias de barata, não é verdade? Lourenço, você já tem uma história de barata? Já viu uma barata? Você tem medo de barata? Valentina, já entrou uma barata dentro do seu quarto, debaixo da sua cama? Você teve medo? Todo mundo conhece mãe, irmã, tia dando faniquito, sabe aqueles gritos de susto e medo? Ai, uma barata, socorro! Geralmente é berro de mulher, porque homem, às vezes, tem o mesmíssimo medo, até mais, mas acha que tem de resolver tudo quietinho e partir direto para a ação. Mas que eles engolem, né? O choro e o medo também, fingem que não tem medo de barata. Todo mundo tem um pouquinho de medo de barata, eu tenho medo de barata. O que tem de história de barata, subindo por onde não deve, não está no gibi. É só começar a contar a primeira que logo, logo surgem outras tantas. Mas agora, assim, de repente, me passou uma coisa pela cabeça. Estava pensando aqui, né? A gente está falando de histórias de barata. Mas e as baratas? Como é que é a vida delas? Eu sei que é difícil a gente se colocar no lugar dos outros, né? Deve ser difícil, assim, a Valentina se colocar no lugar do Lourenço. Como é que o Lourenço se sente quando a Valentina, por exemplo, não quer brincar com ele? Ou quando, ao contrário também, será que o Lourenço consegue se imaginar sendo a Valentina? Por que a Valentina não quer emprestar o brinquedo? Porque ele acaba quebrando o Lourenço. Você já quebrou muitos brinquedos da Valentina. É difícil a gente se colocar no lugar do outro. Mas, sobretudo, se esse outro é um serzinho nojento, como uma barata. Imagina, se já é difícil a Valentina se colocar no lugar do Lourenço. O Lourenço se colocar no lugar da Valentina. Imagina os dois se colocarem no lugar de duas baratas. Dois irmãozinhos baratas. A irmã, a baratinha Valentina e o baratinho Lourenço. Mas como será que elas vivem essa experiência? Já imaginou? Coitadas. Elas não devem entender nada quando a gente começa a berrar que nem doida. Porque, veja só, imagine-se sendo uma barata, tá? Imagina que você é uma barata. Vocês não são crianças, são duas baratas. Aí, rolou aquele momentinho de dar um passeio depois de um dia fazendo... 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 O que as baratas fazem durante o dia todo, hein? Ah, sei lá, não sei. O que será que elas fazem antes de assustar a gente de noite? Saem pelas ruas, catando comida para alimentar seus filhotes? Pode ser, né? Vai cuidar de dar um brilho nas suas asas para fazer charme para o barato que quase não lhe dá bola? Olha aqui, olha. A barata dando um brilhozinho nas asinhas delas de barata para ficar bem brilhantinhas, para sair para uma festinha. De repente vai ao cinema com o seu barato, né? Pode ser, curtir um barato com barato. Vai pesquisar novas casas, onde poderá passar os fins de semana com sua família? Ou será que aproveita para tirar uma soneca antes de ir à luta? Sei lá, pode ser tanta coisa. Mas isso eu vou inventar em outra hora, porque senão eu me perco, né? Porque já começou uma história. Ah, minha amiga é assim, conta muita história. Estou achando que é invencionista demais para uma história só. É mesmo, Ângela? Conta logo sua história de barata. Agora tente visualizar comigo. Vamos imaginar a história dela. Início de noite. Você é uma jovem barata, tá? Sai de seu cantinho, sabe assim? Atrás daquele armário da cozinha, aquele buraquinho perto da geladeira. Você sai dali, calmamente, pronta para dar uma ronda, despretensiosamente. Não conhece essa palavra? Lourenço? Valentina? Não sabem o que é despretensiosa? Despretensiosa. Acho que você sabe que uma coisa é despretensiosa quando é feita de maneira mais simples do mundo, sem nenhuma intenção especial. Isso é uma coisa despretensiosa. Por exemplo, comer um pirulito, fazer uma gracinha sem nenhuma intenção de que todo mundo vai te bater palmas, sabe? Simplesmente você faz um negócio assim, despretensiosamente. Assim sai a nossa paratinha do cantinho dela atrás da geladeira. Pois bem, imagine-se passeando por aqui, voando por ali, feliz da vida. E aí resolve, porque a barata pode andar e pode voar também, muito divertido, né? Resolve fazer uma visita numa casa. Por que não? Com a janela aberta, as luzes acesas, as pessoas com cara de estarem se divertindo bastante. Quem sabe, dançando, você fica curiosa para saber o que estão falando. E aí fica aquela vontade de se enturmar. Olha aqui, olha, as ilustrações que são da Mirna Maracajá. Estão vendo que legais o desenho dela? Mais do que natural você querer se enturmar. Você o que faz, então? Dá uma entradinha, ora, pois. Como quem entra num bar para assuntar, bem assim. Mas, de repente, aquele lugar que parecia ótimo para um passeio, muda totalmente. E de uma hora para outra, vira um alvoroço louco. Estava todo mundo feliz, se divertindo tranquilamente. Aí você, que é uma barata educada, tranquila, foi só dar uma voltinha, entra no lugar e todo mundo fica maluco. É gente pulando, todo mundo berrando ao mesmo tempo. Olha ela aí, pega, tá aqui, mata, socorro. Subindo em cima das cadeiras. Várias delas saindo para catar um chinelo. E é nessa hora que você percebe que entrou numa guerra. Só que para aquele povo todo, o inimigo é você. Sabe a expressão todos por um, ou melhor ainda, unidos venceremos, essas coisas? E é vocêzinha, ou vocêzona, se você for uma baratona, né? O tal do inimigo que se deve combater. Mas como dizer para aquelas pessoas enlouquecidas que sua intenção não era perturbar o encontro, que você entrou lá por pura curiosidade? Me diga como, se não lhe dá um chance nem de se explicar, nem de sair de fininho decididamente, não tem jeito. E dá-lhe que corre pelo chão e que procura cantinho, talvez buraco de barata miga, já moradora da casa, e que sobe pelas paredes, e que corre por trás dos móveis, e que na falta de outras opções, cruza a frente daquele povo enlouquecido, até que, paft, te esmigalha, e você se acaba em pura gosma. Sentiu o chinelão? Ai, 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 ai Eu acho que não é bom ser barata não, né, gente? Querem outra história de barata? Amanhã, tchau